A licença parental pode ser partilhada pelos progenitores? Pode. O pai e a mãe podem decidir partilhar o gozo da licença parental. Para o fazer, devem comunicar aos respectivos empregadores o início e termo do período que cada um decidiu gozar e devem comunicar com uma antecedência mínima de 7 dias. De notar também que se ambos trabalharem na mesma empresa e essa empresa tiver menos de 10 trabalhadores, só poderão gozar ao fazer esta partilha se o empregador concordar. Outra nota também que quero referir é que caso não haja esta comunicação, será a mãe a gozar o período integral da licença.